Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a X4Fundations aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo. E galera, do último episódio, pra isso a gente fez muita coisa, eu em particular, eu tive que brigar muito tempo aqui com a minha drill pra achar um lugar pra ela realmente minerar e fazer dinheiro e tudo mais, deixa eu até mostrar aqui onde ela tá. Agora ela tá nesse setor aqui ó, segundo contato, segundo contato, ela tá minerando aqui, depois ela tá tentando vender lá aqui nessa refinaria de silício, tá? Então, é isso aqui que essa drill tá fazendo. Além disso, eu tive que mexer um pouquinho na Magp, porque os casos que ela tava vendendo já não dava dando tanta grana a mais. Então a gente mudou aqui um pouquinho, eu espero que ela consiga comprar e vender agora, tá? Ela tá travada aqui no VND, porque ela tá sem nada pra vender. Vamos ver se ela consegue passar disso, já que a gente acabou de modificar ela. E galera, a gente tava voltando aqui, né, só pra relembrar, o que que acontece, né? Nós estamos montando nossa estação aqui, né? E essa estação, ela precisa produzir algumas coisas. A gente vai refinar metal, basicamente, e produzir célula de energia, certo? Deixa eu trazer pra cá. E essas células de energia, esses metais que a gente vai refinar, a gente precisa de um container especial pra armazenar os minérios, certo? E eu não tenho acesso à planta desses containers. E pra comprar isso é mais de 600 mil, salvo engano, 300 e poucos mil, alguma coisa assim. Fora o valor de construção. Então, o que acontece, o que a gente tá fazendo agora, é tentando alavancar a grana pra conseguir justamente fazer essa estação aqui, tá? Fazer ela rodar. Então, é isso que a gente tá acontecendo. Nesse momento a gente tá aqui posicionado exatamente nesse lugar, mirando essa zia comerciante intermediária de boa aqui, né? Essa nave aqui que a gente já conhece ela. Então, o que eu vou fazer aqui, galera, é marcar ela como hostil, tá? Tomara que esses caras não me vejam. Se eles me verem, enfim, eles ou eles, a gente não vai poder fazer nada. E eu vou tentar abordar essa nave aqui, tá bom? Se eles me verem, eu vou ter que correr gritando, vou perder... Enfim, né? Vocês já sabem toda a situação aí. Então, vamos despausar. Deixa eu apertar Shift N. Perfeito, já tá pelo mouse. Vou despausar. A gente tá rápido. Vamos ver se a gente consegue aqui. Esse cara tá bem rápido, que é um problemão. Vou dar uma freadinha. Nesse lado aqui, ok? Abordar esse cara vai ser bem difícil. Bem, bem, bem difícil. Porque eu tenho que abordar eles longe das plataformas, tá, galera? Esse é o principal problema aqui. Vamos lá. Ok. Vamos ver se a gente consegue. 3 quilômetros. Ok. Deixa eu chegar mais próximo. Agora sim. Agora sim, galera. Eu deveria estar usando um aqui, inclusive. Tá, ele não soltou drone, o que é bom. Uou. Uou, o cara é brabo. Out, out. Deixa eu colocar na velocidade dele aqui, hein? Tô acompanhando ele. Tá bom. E agora vamos naquela pirataria que vocês já conhecem, né? Tô aqui. Out. Out. Meu Deus, para. Tá zoando, pô. Tá. Já tá ruim, né? Já tá ruim. Já tá ruim. Para. Parou. Ok. Consegui me safar um pouquinho. Eu não escaneei ela ainda. Vou tentar escanear. Beleza. Escaneado com sucesso. Vamos lá, galera. Vamos devagarzinho aqui. Tirar a galera lá de dentro. Tem 3 tripulantes lá dentro. Beleza. Deixa eu mudar o canhão. A gente já tá com 71%. Vamos ver se a galera vai começar a fugir dela agora. Tá bom? Ok. Já tem 10 tripulantes. Vamos ver se a gente consegue fugir mais. Beleza, galera. Os caras fugiram, né? Vamos chegar perto dela aqui. Vamos abordar ela. Acho que é de frente. Acho que é, né? Justamente de frente. Coisa dela. Já tô vendo ali, inclusive, o estrago dela ali. Tá vendo, galera? Aqui mais perto. Próximo. Beleza. Tô em cima dela. Legal. Deixa eu levantar aqui. Vamos levantar. Eu controlei pro comandante. Vai lá, comandante. Hello! Vamos descer aqui. Traje espacial. Vamos lá. Vamos pegar a nossa nova aquisição. Uh. Dá uma ré aqui. Ré, ré, ré. Ok. Desce um pouco. Cadê? Tá aqui. Eu reparo. Vamos reparar. Adoraria reparar, mas aparentemente tá impossível. Ok, reparou. Docking, ré boa. Docking. Let's go. Pronto. Docamos. Beleza. Eu acho que eu já consigo colocar alguma coisa nela. Não preciso sentar no comando. Vamos sair dela. Ah, cadê minha outra nave? Cadê? Tá ali. Quer dizer... Não, o cara foi embora. Eu não acredito nisso. Não, não foi. Ué. Ué. Por que eu não consigo ver um cara? Onde que eu doco em você? Ali em cima. Ok. Docado, com sucesso. Ah, deixa eu pegar algum das minhas tripulações aqui, galera. Olha só como é que faz. Vamos aqui na tripulação. Eu vou ordenar aqui pela função de capitão. Vou colocar o cara menos apto pra isso, tá? Ah, de propósito. Eu quero pedir pra ele trabalhar em outro lugar pra mim. Justamente na boa. Vamos colocar ele como capitão aqui. Designa aí. Tá ótimo. Perfeito. Então agora a gente tem um capitão lá. Deixa eu sentar na minha percebo de volta. Hello. Toma o controle da nave aí. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra boa justamente vir aqui no atracadouro deles, ó. Vem aqui no atracadouro split. E vá lá fazer justamente o reparo da nave, tá bom? Faz o reparo lá. Já gastou 52 mil no reparo dela. Meu Deus do céu. Confirma pedido. Tá bom. Ok. Olha a coisa que eu quero ver, além disso. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Infelizmente ela tem motor nível 1, o que não dá muito dinheiro. Combate nível 1. Escudo tá vazio. Por que o escudo tá vazio? Eu não deveria. Eu jurava que ela tinha escudo bom. Jurava. Bom, essa nave não vai valer tanto dinheiro assim, não. Infelizmente não vai valer tanto dinheiro, galera. É a vida, né? Talvez, inclusive, nem compense arrumar ela. Vamos ver. Vamos ver. Se eu fosse vender ela aqui. Quanto vocês me pagariam? 346 mil. A gente vai pagar 50 mil, acho, de reparo, né? Deixa ela ir lá reparar e depois a gente vê. Enquanto isso, galera. Vê se tem outra oportunidade aqui. Eu deveria vir satelitizar esse lugar. Tem algumas naves indo pra lá, tá vendo? Não seria uma ideia. Deixa eu ver se tem alguma nave saindo daqui. Não que nos interesse. Tá. Deixa eu pegar a Perseu. Vamos voltar pra cá. Tô sentado? Tô sentado? Tô, né? Pera aí, então. Deixa eu deixar o comandante aqui. Comandante, senta aí, vai. Porque enquanto a gente vai gerenciando as coisas aqui, eu quero que... Venha tracar aqui pra cá, por favor. Pronto. Quero que o comandante me traga aqui. Vamos deixar ele fazer isso. Enquanto isso, a gente vai gerenciar o restante das coisas aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. A nossa nave que a gente capturou acabou de ser reparada. Então, agora a gente pode vender ela aqui, tá vendo? 526 mil. Vamos vender. Isso já dá 940 e poucos mil. Tem outra nave indo pra cá. Dá até vontade de ir pra cima dela. Deixa eu ver se tem alguma outra oportunidade passando aqui. Ah, não estou exatamente vendo. Porque por mais que aquela outra estivesse vindo, eu não conseguiria pegar ela. Ah, o que eu vou fazer, então? Deixa eu cancelar isso aqui. Eu quero que a Perseu venha aqui nos Argonianos pra gente conversar com a galera. Vem aqui, por favor. Atracar e aguardar, tá? Perseu venha pra cá. Vou pedir pro meu piloto me levar lá. Ele vai de Uber por enquanto. E... Você não precisa atracar aí, pô. Tá, não. Tá correto. Então, ele vai me levar lá. Uh, olha aqui, ó. Isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui é uma nave passando. Poderia piratear ela ali. Enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá a nossa fábrica aqui, inclusive, galera. Vamos clicar nela aqui. Vamos nas informações. Por enquanto, 413 mil colocados lá, né? Vamos ver como é que tá aqui a questão dos produtos. O que que tá faltando? Tá faltando célula de energia e eletrônicos? Ou tá faltando parte casca? Mas a gente tinha que olhar isso aqui. Deixa eu ver, galera. Um segundo. Ok, galera. Acabei de chegar aqui no atracadouro argoniano. Vamos ali dentro conversar com o líder. E vamos pedir pra eles venderem um molde pra gente que a gente precisa, tá? Então, é aqui na sala do gerente. Gerente? Não, representante. Ok, pronto. Ok. O gerente é o gerente da estação. A gente quer o representante da facção. Ele tá aqui embaixo. É ela. Essa mulher aqui. E aí, brother? Eu queria comprar um esquema. Um esqueminha. Eu quero um módulo de armazenamento, tá? E eu preciso do módulo de sólidos. Pode ser o PP mesmo. Porque é o que a gente consegue pagar. Tá bom? Vamos selecionar isso aqui. Pra falar a verdade, eu também preciso do módulo de líquido. Tá? Isso aqui também é uma necessidade minha. A gente quer fazer isso. Eu acho que a gente quer fazer isso, galera. Eventualmente eu vou precisar, né? Quer saber? Eu não vou comprar não. Porque a gente precisa comprar a nave, galera. Tá bom. Então a gente comprou aqui. Tá ótimo. A gente já consegue colocar o módulo lá. Então vamos voltar aqui na nossa estação. A gente tá produzindo. E vamos adicionar isso aqui. Vem aqui a informação. Vamos aqui na configuração da estação. Nesse cara aqui, então, a gente vai colocar justamente o container pra sólido. Eu não lembro onde estão os outros containers. Onde está? Eu tinha um container aqui, né? Eu não sei onde ele está. Mas o que eu deveria ter, eu deveria. Deixa eu ver se eu não conecto aqui, não. Que pena. Tá. Deixa eu girar esse coisa assim. Se eu conseguir. É loader. Porque em raio de motivo eu não consigo. Calma lá. É ótimo quando isso acontece. Beleza, galera. Conseguimos colocar aqui o armazenamento sólido. Tá vendo? Deixa aí, então. É meio tudo argoniano aqui. E aqui o que tá faltando muito agora é parte de casco. Tá vendo, galera? Parte de casco não tá chegando aqui. Então o que eu vou fazer, galera? Duas coisas. Deixa eu apertar M aqui primeiro. Deixa eu vir aqui na minha Magpie. E a minha Magpie, que tá vindo justamente fazer esse negócio aqui agora. Depois eu quero que ela faça o seguinte. Eu quero que ela venha comprar parte de casco aqui, que é o único lugar que tá vendendo. Tá? Quero que você compre tudo aqui. Comprar até encher. Tá bom? Eu não consigo comprar. Ah, porque ela tá sem espaço. Tá bom. Deixa ela liberar o espaço dela ali. E a gente vai configurar ela. Tá? Só que enquanto isso acontece também, outra coisa que eu quero fazer é comprar mais uma nave comercial argoniana. Deixa... Não quero vender, eu quero comprar. Comprar naves. Perfeito. Eu poderia comprar uma nave pequenininha, tipo uma Courier. O problema da Courier, galera, é que ela é muito... Na verdade, ela é 2.700, né? Ah, a Calisto, que é baratinha. Só que ela é muito lenta e também não carrega nada. Já a Courier, ela, com a pré-definição mínima, ela fica bem rapidinha, tá vendo, galera? E ela carrega muita coisa. Então, essa nave aqui é uma nave um pouquinho melhor pra gente comprar nesse momento. Vamos ver se a gente pode tirar alguma coisa aqui. Escuta, tá com a MK1, tá tranquilo. Bateria... Cara, não precisaria de armas, né? Mas deixa um arminha aí. Software, deixa sem mel. Isso aqui tá tudo tranquilo. Agora, equipe, tá? Equipe, eu faço questão de ter. Isso aqui vai custar 394 mil. A gente tem 601. Adiciona a lista de compra aí e confirma o pedido. Deixa eu fazer a nossa navezinha ali, tá bom? Então, essa navezinha aqui, ela tá sendo feita. Ela tá aqui embaixo agora, ó. Inclusive, aqui já tinha um material pra fazer ela, que é maravilhoso. Deixa ela fazer, então. E agora a gente vai ter duas naves de comércio. O que não é ruim pra gente é que a gente vai ter estação, né? Deixa essa nave aqui terminar a parada dela. Na verdade, ela já terminou, né? Ela já terminou. Agora ela tá sem nada no container. Deixa eu fechar ela aqui. Vou deixar ela como repetir ordens mesmo. Só que agora eu quero que ela justamente venha comprar parte de casco aqui. Enche aí o bagulho X. Preço máximo, pode comprar até 300, vai. Até 262? Tá bom. Compra tudo aí. Compra isso aí. E daí você vai vender justamente aqui. Nessa estação. Tá? Nessa estação, certo? Aqui? Aqui. Não, não é você. Cadê a minha fábrica? Tá aqui. Pronto. Agora sim. Aí você vai vender aqui, tá? Preço mínimo. Pode ser 209, tanto faz. Isso aqui não é pra ganhar lucro. Isso aqui é simplesmente pra entregar as partes de casco aqui. Tranquilo. A nossa outra courier, courier vanguarda dela. Tá aqui, beleza. Eu quero justamente também... Cadê o repetir? Repetir ordens. Repetir ordens. Tranquilo. Vai fazer a mesma coisa. A parte de casco só tem ali em cima, né? Tem aqui embaixo também. Será que é mais perto? Não, não. Vou ser muito sincero. Aqui é a parte de casco, meu? Pior que é. 270, que é de quanto? Aqui é de 263. Tá bom. Então pega lá. Você realmente... Eu quero que você enche o container. Ela cabe em menos? Tem a impressão que ela cabe em menos que a Magp. Talvez cabe em menos. I don't know. Talvez. Eu sou associado, então ganho um desconto de 3% aqui, que é maravilhoso. Tá bom. Então compra lá e daí você vem e negocia aqui na nossa fábrica, tá bom? Vai vender aqui. Pronto. Vende tudo aí. Certo? Certo. Pronto, é isso aí. Então executa essa ordem aí pra sempre. Não é possível ativar comportamento padrão? Why? Pera aí, galera. Deixa eu arrumar isso aqui um segundo. Ok, galera. Agora a nossa Magp, ela está justamente... Uh, esse lugar aqui vai ser complicado. Olha quem chegou aqui. Unidade de distribuição de energia. What the fuck? Tá. Mas o fato é, a nossa Magp, ela está levando parte de casco pra gente. Olha só. Se a gente ver aqui, ela está com capacidade de container lotada. Tá vendo? Ela está levando 219 partes de casco pra gente agora. Tá vendo? É longe, é. Mas ela pelo menos tem alguém levando. E outra pessoa também que está fazendo isso é essa Courier aqui que a gente acabou de comprar, tá? Ela também está fazendo isso. Ela é uma nave um pouco mais rápida. Na verdade, bem mais rápida que a Magp, se eu não me engano. Contudo, ela carrega menos, tá? Então, ela também está comprando parte de casco e levando lá pra gente. O que significa que em algum momento, nossa estação vai sair. O que eu vou fazer nesse meio momento, galera? Inclusive, deixa eu ver onde eu estou. Eu estou aqui ainda porque meu cara é uma mula, tá? Por que você ainda nos atracou? What the fuck? O que você está fazendo, cara? Sério? Ah, você está me esperando. Oh, meu Deus. Eu não estava... Tá bom, eu estou chamando ele de mula, mas a mula foi eu. Eu esqueci de voltar para a minha nave. Tá bom. Voltei para a minha nave, agora a gente vai embora, certo? Certo, ok. Agora ele está indo embora. Deixa eu ver aqui o que o Feioso está fazendo. Ele continua patrulhando esse lugar. Tá, ele achou mais duas estações somente. Três estações com essa aqui. Deixa eu ver se a gente tem... Ah... Radares nesses lugares. Não muitos. Tá bom. Feioso, você vai terminar aqui, desse lugar, né? Depois que você terminar aqui, eu quero que você venha para cá. E coloque um satélite aqui. Satellitiza ali. Depois você vai descer aqui, nesse lugar. E vai satelitizar aqui. Tá? Depois você vai vir para esse lugar aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui. E vai meter um satélite aqui também. Pronto. É isso que eu quero que você faça, tá? Mais um sisteminha aqui, explorado pela gente, né? A nossa perceuzinha ainda está parada aqui. Vambora! Oh! Vambora! Então, vambora! Vambora! Pode ir! O que você está esperando? Nem você sabe, né? Tá bom. Vamos ver se ele leva a gente para esse sistema aqui de novo. Para a gente continuar a nossa atividade pirata aqui, né? E conseguir equipar melhor essa estação, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ok, galera. Nossa... Nossa fábrica aqui agora, ela está quase pronta, tá? Quase pronta. Deixa eu renomear ela. Ela, Céus Miseráveis, Quinta Família, FI, Fábrica. Eu não gostei desse nome. Não, olha. Mas o fato é que ela está quase pronta aqui e agora ela está pedindo um gerente, tá, galera? Vamos olhar aqui nas informações. Vamos aqui na... Cadê? Acordar de aqui, daí nas pessoas, né? Gerenciamento pessoal, beleza? E eu quero melhor habilidade para gerente. Vamos olhar aqui. E o melhor que a gente tem é o cara da Megpi, porque ele ficou fazendo comércio por muito tempo, né? Agora, essa questão, a gente quer colocar esse cara lá para gerenciar? Para ser muito sincero, ele seria a melhor opção sim, tá, galera? Ele seria a melhor opção sim, tá? Então, a gente vai transformar ele em gerente. Trabalha em outro lugar para mim. Aqui na... Aqui. Eu quero que você vire gerente desse lugar. Perfeito? Perfeito. Designa aí. Perfeito. Só que agora a Megpi ficou sem ninguém, certo? A Megpi ficou sem ninguém. Então, agora a gente vai ordenar aqui por capitão. E de capitão nós temos esses caras que já estão trabalhando. E tem esse cara aqui que está lá na Drill Mineradora, tá? É, pode ser você. Eu quero que você trabalhe em outro lugar para mim. Eu quero que você trabalhe na Megpi como capitão. Perfeito, ok? Designou, designou. Vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem. E agora eu tenho um gerente ali na nossa fábrica. O que significa que provavelmente ela vai começar a produzir alguma coisa. Talvez, galera. Deixa eu ver se ela tem espaço no container dela aqui. Ela precisa de mais dinheiro, né? Para conseguir fazer as coisas dela aqui. Essa é a grande verdade. Ainda está faltando muita parte de casco lá para ela terminar de ser feita. Vamos ter uma visão geral das estações. O que está faltando aqui? Recurso suficiente para a produção. Recurso suficiente para a produção, ok? Então, de fato, a gente precisa ter uma grana aí, né? Deixa eu pilotar a minha nave. Dá licença, meu querido. Greetings. 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 Deixa eu vir aqui. Vamos aqui em melhorar e reparar. Eu preciso de mais tripulação aqui, por favor. Por favor, me dê tripulação aí no máximo. Adiciona o tripulante. Ok? Adiciona pedido. Alguns segundos aqui para terminar. E deixa eu já desatracar aqui e ficar pronto, né? Caso... Why? Não. Isso é hora de save automático, pô. Ok, galera. Estamos aqui mais uma vez na pirataria. Deixa eu usar essa arminha aqui para dar menos dano. Out. Para. Para. Au. Vou ir para o ponto cego desse cara. Senão vai dar ruim. Ele só tem três pessoas lá dentro. Então vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. Em teoria, tá? Em teoria, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue tirar esse cara lá dentro. Pronto. E atirar. Beleza. Ok. Deu certo, então. Legal. Vamos lá pegar nossa nave. Mais uma nave pirateada com sucesso. Vamos pegar aqui e pegar os spoilers. Ok, galera. Pegando a nossa nave aqui. Vamos tocar. Beleza. Docado com sucesso. Vamos voltar para a nossa, por favor. Água espacial. Let's go. Cadê a nossa nave? Tá ali. Deixa eu voltar para ela. Antes que ela corra gritando. Né? E agora eu preciso pegar alguém para pilotar essa nave que a gente acabou de capturar. Então vamos... Está aqui. Beleza. Vamos achar alguém para pilotar a nossa nave. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos com o cara menos apto. Pode ser você. Está lá na correr vanguarda, inclusive. Aliás, vamos pegar da Perseus, vai. Vamos pegar da Perseus que é mais fácil. Eu quero que você trabalhe em outro lugar para mim. Justamente nessa boa. Trabalha aqui como capitão. Designa aí. Tranquilo, ok. Agora sim. Nave capturada com sucesso. Vamos pedir para a boa justamente. Você, por favor, volte para cá. Venha melhorar. Vamos ver se ela tem alguma coisa decente aqui, galera. Olha, tem um Mark 2, né? De motor. Já é decente. Mark 1 para propulsor. Não tem escudo. Ah, tem um escudo M2. MK2? É isso? É isso? Motor de combate MK2. Tá, propulsor MK1. MK1, MK1. O resto é tudo MK1. Tá bom. Tá bom. Mas já... Acho que já vai valer uma grana aqui. Vai lá reparar. Repara lá. A gente vai gastar 50 mil para fazer isso. Sério que eu não tenho essa grana? Está zoando. Sério mesmo? Tá bom, né? Não tem, não tem. O que eu vou fazer então, galera? Eu vou reparar ela na unha. É a vida. É a vida de quando a gente está sem dinheiro. Vamos levantar aqui e vamos lá reparar ela na unha. Como que reparar ela na unha? Assim, galera. Traz espacial. A gente chega nela ali, ó. Certo? Dá uma travada aqui, inclusive. Oh, crap. Vou pegar mais pertinho dela. Até poderia tentar um negócio aqui. Eu não vou tentar, não. Pode ser que dê muito ruim. É justamente ficar na órbita dela enquanto ela navega. Mas é melhor não. Vamos colocar aqui, ó. A gente clica aqui, galera, e deixa. Entendeu? Em algum momento vai reparar. Olha lá. Tá 53, 54. Let's go. É isso. Ok, galera. Terminando o reparo aqui, ó. 100%. Legal. Então, vou virar para cá. Vamos pegar a percepção. O seu, let's go. Vamos lá nela. Desce. Pronto. Conseguimos. Let's go. Deixa eu sentar aí, meu querido. Obrigado. E agora eu vou apertar a M aqui, galera. Né? Vou vir. Ó, mais uma oportunidade passando aqui, ó. Yay! Meu Deus, eu não consigo clicar na boa. Vou clicar nela aqui. Deixa eu pausar. Talvez a gente consiga pegar mais essas naves aqui, passando para um lado e para o outro. Clicar aqui com o botão direito, galera. E... E vamos aqui em vender nave. E agora ela vale 648 mil. Tá vendo? Contudo, galera. Eu estava vendo aqui, ela está carregando alguma coisa. Tá vendo? E ela está carregando partes de casco. Eu não acredito nisso. Tá bom. Então, venha para cá. Venha negociar com o armazenamento. What? Transfere para o armazenamento. Eu quero que você transfira todas as suas partes de casco. Transfere para lá, porque ele está precisando. Se eu não me engano, ele está precisando. Será que ele está precisando mesmo? Deixa eu olhar, galera. Agora eu já até fiquei na dúvida. Você precisa de 183 mil, que é basicamente o que eu tenho, né? Você realmente precisa do dinheiro. Basicamente isso, né? Ele quer mais dinheiro para conseguir fazer as coisas dele ali. Tá bom. Já já a gente vai ver. Aqui na configuração da estação, ele realmente precisa de um pouco de parte de casco. É isso? Não, ou ele está sobrando aqui. O que está faltando agora é cleitrônicos, né? Eu acho que o que está faltando agora é cleitrônicos e parte de casco está tranquilo. A gente tem que passar lá para ver o que já está pronto, o que não está, para ser muito sincero. Deixa eu apertar F3 nela. Cadê? Nela. F3, não? I don't know, galera. Sei lá. Não entendi. Whatever. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar a boa. Ok? Você vai vir para cá. Você vai... Você vai transferir produtos com armazém. Beleza? Você vai entregar todas as suas partes de casco. Confirma. Beleza. É isso que você vai fazer primeiramente. Enquanto isso, a gente aqui com a Perseus, o que a gente vai ficar fazendo? Dando uma segurada aqui, esperando mais oportunidades de algumas naves passarem, tá, galera? Então, eu vou fazer isso por mais algum tempo aqui. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu volto com vocês, com as coisas um pouquinho mais estruturadas, com um pouquinho mais dinheiro, e pelo menos essa situação funcionar. Tranquilo? Mais prazer ter vocês comigo. Um abraço no arco e até amanhã. Tchau, tchau.